Fala aí galera! Beleza? Coopera aqui para vocês mais um vídeo. E também o vídeo é de uma nova série. Eu não sei se vai ser série, mas espero que vocês gostem. E é de Pokémon Leaf Green! É Leaf Green! Só para dar dúvida do que fazer após o fim da série de Skylanders, do primeiro jogo, que já acabou. E falaram em fazer Minecraft e tal, mas eu preferi fazer Pokémon. Porque o Pokémon encontrou o canal de um cara lá, o Gollin. E ele fazia de... tá fazendo de Pokémon Emerald. E isso lembrou muito ao tempo que eu jogava Pokémon. E cara, foi muito legal. Opa! Começou um outro filminho aqui. Vamos avançar aqui. Tá, beleza? Então vamos começar aqui um jogo. Vamos lá. Ahn... Ahn... Tá, beleza. E eu acho que esse Pokémon Leaf Green vai ficar todo... O C-Boy aqui vai ser todo domingo também. Que nem os Skylanders. Então vamos começar aqui. Ahn... Vai ser Cooper. Cooper vai ser meu nome. Esse daqui é meu adversário. Vamos ver. New name. O nome dele vai ser... Eu nem sei qual é o nome dele. Vai ser... O nome dele. Eu sei lá. Vai ser... Gúmedan. Vamos lá. Gu... Me... Dão. Cadê? Cadê o N? N? Cadê o N aqui? Ele. Ok, a melhor ele vai ser cometer. Beleza, beleza, beleza. Vamos pular essa parte. Com o Leaf Green! Joguei muito esse Pokémon no Game Boy Advance. Na verdade no Nintendo DS, que dá uma pra jogar também. Vamos aqui. Minha mamãezinha querida. Vamos lá. Vamos lá pra fora. Beleza. Se não me engano, a gente tem que ir pra cá primeiro. Vamos lá. Oh! Ei, tio! Onde você tá indo aí, tio? Tá tirando? Fumidão. Beleza. Vou aqui. Vou escolher os Pokébolas. Beleza. Como é que eu também vou escolher. Então aqui temos... Tá. O Bulbasauro. Temos... O Scordle. E temos o Charmander. Putz, qual que eu escolho, mano? Isso é difícil. Eu vou escolher o... O Bulbasauro. Porque das vezes que eu joguei... Eu zerei duas vezes. Mas... Não será. Eu não fiz tudo completamente. Mas... Eu vencei a... Elite Four. E eu usei o Bulbasauro e o Charmander. Sempre. E que se mesmo eu acho que eu vou usar aqui... O Bulbasauro... Não. O Scordle e o Charmander. Vou usar o Bulbasauro pela primeira vez. Começando aqui. Vamos continuar. Peraí. O Bulbasauro... Tem que falar alguma coisa... Ah! Vamos botar lá com o Bulbasauro. Se eu não me engano, essa luta a gente perde. A gente não consegue vencer. Porque ele começa atacando toda hora. Ah! Comecei a jogar. Vamos lá. Take him. Eita. Place 4. Take, take, take. Oh, meu Deus. Não tá matando. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. É. Percebi. A gente já perdeu. Ok. Beleza. Quero ser a chifra bem. Tal. Depois eu vou fazer um vídeo ensinando pra vocês como jogar. No PC aqui. Se quiser você também pode jogar controle de Play 3 e de Xbox. É bem legal. Vamos ver se... A gente tem que falar com a nossa mãe aqui. Eu não sei se nesse jogo a gente... Ela te dá... Um sapato de comer lá. Ah, dá um click hash. Bicho. Vamos falar com a Irma do Gumedan. Não, não. Não. Droga. De novo. Ah, saco. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Ah... Acho que aqui. Irma do... Do Gumedan. Não. Não dá nada. Acho que a gente ganha depois. Esse jogo eu não sei tanto que nem o Emerald. Eu... Como eu disse. Eu já li duas vezes. Friender Chips. O que você quer? Ah... Start menu. Que é o Enter. Beleza. Tá aqui o nosso... Cubasauro. Sumar aqui. Bonitinho. Beleza. Beleza. Não tem muita coisa não. Vamos continuar aqui. Right. Um... Batata! Um... Que eu não gosto dele. Vamos até... Aquela gente é um novo Pokémon. Um... Rata-Táááááááááááá. Que eu não gostei dele. Vamos ver qual Pokémon que eu capturo. Eu não tenho medo, não, eu não tenho nada Não, não Beleza, beleza, mata, mata, mata XPzinho Beleza, estamos chegando aqui na cidade Chegamos na cidadezinha Aqui tem esse velhinho Que não tomou café, que é mulher de UV E a gente não pode entrar Porque é uma propriedade privada Beleza Aqui no mar, que eu lembro que a gente tem que fazer uma entrega Para o professor Carvalho Dá para colocar no português Eu acho que o jogo, mas Pelo que eu sei, ele fica uma parte em português Parte em inglês, deve ficar meio lado Um PJ Putz no Pokémon Firehead Eu nunca girei o Leaf Green Eu sempre fui no Firehead Mas eu sei que é bem complicado capturar Pokémon no começo Porque eles não são bons O Ratatá eu não gosto dele PJ Eu capturava ele, mas sei lá Eu deixava ele meio de lado às vezes Tem muito Pokémon inseto Que naqueles Pokémon meio muito, sabe? Aquela larvinha lá que eu esqueci, mano Que bom, a gente vai me... Não, não, não Uuuuh, você é de luz Quase que a gente morreu Só, aí Só e aí A três de mina Pode vir Tá de parte de vocês Pode vir Para qualqueranha vocês Bá, 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 bá Beles experiential Vou continuar aqui Não se jogue na pedra Ade, não Ai, eu achei a música Ep, ap, ap Não Falou Mas eu acho que foi do primeiro pokémon que eu joguei Então eu não tinha treinado muito bem meus pokémons Eu tava achando que ia ser mal facinho E eu comecei a usar Moultre, Zapos E aí ficou meio ruizinho, porque eles não eram tão bons Sei lá Tá, ganhamos um bagulhinho aqui Agora aparece o Bumedan E ele vai dar um Pokédex pra gente Vou continuar aqui Opa, beleza, beleza, beleza Opa Onde pode pode? Aham, beleza, fechou, fechou Aham, bom Pô, cala a boca aí, tio Tô tirando Tá, vamos embora Agora acho que nós podemos continuar aqui Não se ajude nada, pokémon Tatapir Eu não posso lutar, senão eu morro, tio Eu não posso lutar Continuamos o B.J. final Eu acho muito bom esse negócio Eu tô errado Acho muito bom esse negócio aqui de De coisa, de acelerar Eu acho bem, bem bom mesmo Bem bom Ficou assim Mas beleza Ficou muito bom Porque é bem mais mei... Mas melhor Caramba, eu tô ruim hoje Mas é melhor para os vídeos Porque senão Cada uma série fica meio ruizinho E eu pretendo fazer a série inteira Eu sei que vai ficar muito vídeo Mas acho que vai ser bem legal E vamos aqui no outro pokémon Beleza, beleza Vai, recupera, recupera Vou gostar Tá, beleza Volta aqui O velhinho acordou Ah, agora ele te ensina como capturar um pokémon Que nem o pokémon emerald e os outros Tem tudo isso Vamos lá Vou capturar esse bicho Vou usar pokebola Vai, tá Bele, 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 bele Ele me deu umas pokebola Só pra pegar um item Opa Eu até botou errado Eu não sei que botou esse Caraca Como eu saio disso Acho que eu acertei o S É o S O S era que nem o R1, L1 Vamos lá Ultimando aqui Caraca É, se você Vier aqui pra esquerda Você tá vendo errado Porque aqui a rota 22 É onde você vai pra Elite 4 Porque só quando você completa Os oito ginásio e tal Tudo aquilo Vamos pra cá Ah, beleza Feitinho Tá, tá Não tá não Agora dá uma boa salva pra Ai, droga Não dá pra vir pra cá Tudo bem Só que é chato que é florestinha Ah, é chato esses pokémon Porque eles te deixam Poisoned Oh, mas acho que eu vou deixando o vídeo por aqui Já dei uma introdução aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Essa série vai ser muito boa Eu acredito Pode trazer bastante inscritos pro canal E porque, cara Pokémon Foi minha vida Juro Eu tinha esquecido o pokémon Tava jogando muito COD e tal Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de clicar em gostei Comentar se vocês querem que virem série e tal E se inscrever no canal Se vocês gostam Que vai ter detonado inteiro Se vocês quiserem a foto de outro pokémon também De DS e tal E é isso Obrigado por ter assistido Valeu pessoal Falou Fui Fui